Olá, bom dia! Estamos reunidos aqui hoje para uma única missão que é ficar loira, a nova loira do tchau. Deixa eu tentar tomar uma água. O negócio é o seguinte, fui, pintei meu cabelo, né gente? Pintei meu cabelo, ficou uma merda. Aí peguei, coloquei uma trança, né? Fiz trança, fiquei um mês de trança enquanto esse cabelo ficava dentro da trança ali protegido dos perigos noturnos. Que aí eu falei, quando eu tirar a trança, eu vou pegar e vou descolorir de novo, vou tentar descolorir de novo porque se eu descolores tudo de uma vez, provavelmente ia cair, né? Então assim, que tal ele começar a cair em pequenas partes, né? Em períodos, em etapas. Acabei de chegar da lojinha e aí eu comprei, ó, um pó descolorante ultra rápido, tá escrito aqui ultra rápido e nutrição e efeito anti-amarelamento. Tá lendo daí? Anti-amarelamento. Peguei um pouco dessa água oxigenada 40 e comprei essa aqui também no volume 30, sei lá, né? Pra matizar, violeta genciana, tá? Que eu tô com o kit completo. Ainda comprei um creme pra eu fazer umas misturinhas pra depois hidratar e uma ampola, que essa aqui é pra reconstrução, pós-coloração. E o negócio é o seguinte, ou eu fico loira agora, ou é isso, eu vou ficar com o cabelo desse jeito porra da minha vida porque eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. Última tentativa. O meu plano, gente, é ficar loira. Eu vou dar, colocar umas referências aí pra vocês do jeito que eu gostaria de ficar. Para de rir. Para de rir. Gente, aqui na câmera, eu não sei porquê, mas ele tá mostrando um tom meio avermelhado, vocês tão vendo? Tão vendo? Eu vou tentar editar, sei lá, pra ficar mais próximo da cor que tá realmente, porque não tá dessa cor. Pela câmera do celular, tá mostrando mais ou menos a cor real, assim, dele. Porque aí ele tá meio avermelhado, com o fundo meio avermelhado. Que não é a mesma coisa que tá aqui no espelho, não. É que ele tá bem amarelo, assim, sabe? Dourado, assim. O que que eu tô pensando que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Cara, agora tem que dar certo. Vou usar aquela técnica da escova, pra não ficar marcado. Entendeu? Eu vou pegar a escova, vou fazer a misturinha. Vou pegar a escova, vou passar assim tudo, né? Tipo, pra puxar bem assim, ó, uns fios assim. E depois eu vou pegar um papel alumínio. Esse é meu plano, tá? Vou pegar um papel alumínio e vou fazer as mechas mais, tipo, as mechas mais concentradas, que eu quero deixar mais loira, entendeu? Eu quero deixar meu cabelo com uma mistura de loiros, mas eu quero que ele fique bem mais loiro que isso aqui. E olha como é que ficou marcado. Eu queria, na verdade, que ele chegasse mais ou menos nesse tom de loiro aqui. Não sei porque que só essa parte chegou e o resto não. Vamos lá? Tô, já fiz três orações, tá? Já participei de três grupos de orações, já fiz procissão. Já fui na capela. Já me confessei, só pro cabelo não cair. Coloquei uma camisa velha de guerra, que agora é o momento. Aí eu lavei meu cabelo, fiz tipo um blowout nele. Olha... Bom dia, galera. Vai dar tudo certo, tá bom? Confia. Sabe, tô parecendo um poodle. É muito cabelo, pai amado. Vou fazer, então, aqui a misturinha. Gente, a impressão de como eu não sossego, né? Os anos passam e eu não sossego. Eu vou usar essa aqui, ó. Ela abre nove tons. É bom abrir mesmo, tá? Ó, vou pôr aqui tudo nesse potinho. Gente, sabe por que eu fico preocupada? Porque tipo... Não levanta... Não levanta pro nariz. Vou repartir meu cabelo já já também. Aí agora eu vou colocar... Eu vou colocar essa água oxigenada inteirinha aqui, ó. Aí que eu ia falar pra vocês. Esqueci já, tá? Ah, eu lembrei. Gente, que não dá... Tipo assim, uma coisa é eu pintar cabelo, entendeu? Que nem eu pintava antes, assim, com 15 anos, 16, 17, 18. Tipo assim, entendeu? Ainda passava uma vergonha. Ainda já passava uma vergonha, na verdade, entendeu? Que eu já tive cabelo de tudo que é jeito. Só que assim, com 21 anos nas costas. Você tá entendendo? Ficar, tipo, com o cabelo muito ruim, não é mais nenhum alarme. Não dá pra defender. Então, eu espero que dê muito bom. Entendeu? E aí, conforme o tempo, tipo assim, se eu chegar num tom de loiro da hora, tipo assim, que já dá pra eu pelo menos sair de casa, né? Sem me esconder, com touca. Aí, tudo... Nossa! Vou pôr uma maçaroca. Não vou pôr mais, não vou pôr mais. Tipo assim, se ficar um... Uma coisa da hora, assim, que já dá, né? Pra eu sair, pra eu poder, né? Não passar vergonha, assim, nos rolê. Aí tá suave, gente. Aí, depois... Tipo assim, mesmo que não ficar muito loiro do tom que eu gosto, do tom que eu quero, na verdade. Tipo, se ficar bom, tá bom. Entendeu? Já tá... Já tá ótimo aí, depois ali eu tento ir chegando no loiro que eu quero. Gente, eu amo fazer isso aqui, pra mim... Nossa, gente, sabe aquele negócio, tipo assim... Fazer unha, pra mim, que eu sempre faço unha. Toda hora eu tô com uma unha nova. Ó, ontem eu fiz essa aqui. Uma unha mais curtinha. Mas é coxiça, entendeu? Mas uma unha mais curtinha, rosinha. Fazer unha, muito terapia. Fazer maquiagem, eu amo. E mexer no cabelo. Tipo assim, pra mim, não tem... Sabe? Tipo assim, coisa melhor. E escutar funk. Eu adoro. Gente, ficou muito grosso, né? É, não tá nem caindo. Eu acho que não é assim, não. Vou postar mais um pouquinho. Gente, vem nela. Fiz aqui, tá? Umas divisões. Topo, meio e baixo. Essa foi a minha divisão. A poção mágica está aqui. Muita poção mágica. E ainda tá grosso ainda, gente. Mas eu acho que... Deve ser assim mesmo. E aí, vou colocar aqui minha outra luva. Pra não estragar minha unha. E... E eu queria fazer aquela tática da escova, sabe, gente? Que passa a escova assim. Com o descolorante. E aí, não fica marcado. Mas... Não tô até na escova. Então... Já temos um pouco aberto. Tô pensando, assim. O que que eu faço, gente? Será que eu faço aquele desfiado que eu fiz daquela outra vez? Uhum. 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 Ah, qual é? Uhum. Tô sentindo que agora eu vou ficar loira. E se eu não ficar loira, ele vai cair. Ai, gente. Tô me arrependendo. Tô passando bastante dessa vez. Ai, Jesus. Gente. Aí, aqui nessa parte da frente, eu acho que eu quero fazer... Ai, Jesus. Acho que eu vou fazer umas mechas assim, no olhômetro. Né? Assim, umas coisas meio... Ai, Jesus. Será que eu pego... Ai, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse aqui, ó. O pente. Vou molhar ele. Ai, também tá na moda, né? Gente, tem muito produto aqui ainda. Juro pra vocês. Nossa. Tá dando meus olhos. Gente, eu acho que eu não vou deixar muito tempo. Porque eu tô cagando na calça, né? É, né, mano? É pra quê que... Não. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Tá, vai. Eu marcando trança com a minha trancista de novo. Ah, senhor. Gente, terminei. E o Lê Maia, seja o que Deus quiser. Mas eu tô achando que Deus não tá querendo. Mas... Mas vamos esperar assim. Eu acho que eu vou colocar assim. Uns 20 minutinhos. Sabe? É, já tá frágil. Vixe Maria, gente. Você que não é bom já tirar? Tava grande o meu cabelo, gente. Ah, não. Vem. Às vezes a gente precisa tomar, né? Porque a gente é teimosa. A gente precisa tomar. Eu vou deixar... Quer ver? Vou deixar aqui. Nem 20 minutos. Não, quer ver? Que aquela hora era 5 e meia, né? Agora é 5 e 47. Já deixei 20. Não, já deixei 10, né? Ai, senhor Cristo. Já deixei 10. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vó! Faz uma oração pra mim. Uma oração pro meu cabelo, vó! 10 minutos. 10 minutos. Essa... 10 minutos... Eu já não tô aguentando mais. Eu já quero tirar que eu tô com medo porque eu tô achando que o negócio não vai. Ui! Será? Ai, gente, você nunca cheia mais? Amiga! Eu tirei na hora certa, eu acho. Brasil! Vai dar bom? Será que deu ruim? Será que deu bom? Gente! Gente, tô nervosa. Será que meus cachos vão voltar? Gente, mas ficou muito marcado. Isso aqui era meu side cut. Entendeu? Gente, será que... Será que deu bom? Eu acho que ele tá naquela cor... Sabe aquela cor bem a... Acho que ainda não vem no loiro que eu queria. Senhor, Deus de todas as coisas, vem comigo. Amém. Vou lavar, vou lavar. Para, Camila. Vou lavar. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha o resultado do cabelo. Tá um negócio assim, mais frágil do que eu na TPM. Eu juro pra você. Relou, caiu. Relou, caiu. Então, gente, eu lavei o cabelo, eu matizei ele. Eu hidratei ele o máximo que eu consegui. Só que, tipo assim, gente, não sei o que aconteceu com essas pontas. Quer dizer, eu sei o que aconteceu, né? Na verdade, a gente pode estar reparando aí no vídeo o que aconteceu. Ele ficou de um tom que eu gostei muito. Tipo assim, eu acho que tá chegando ali, mas falta um pouco. Nossa, eu fiquei bem leoa, né? Leão, né? Que leoa não tem juba. Eu gosto. Eu gosto. Mas eu sinto que tem alguma coisa ainda que tá faltando aqui. Talvez um puxe mais daqui. Mas eu não vou mexer, gente. Me segura que eu não vou mexer. O que eu posso fazer? O meu cabelo tá frágil demais. Então, não tem como... Não tem condição de eu tacar mais tinta nele. Mais nada. Tipo assim, de oxigenada, esse negócio. A minha tia me deu uma sugestão que eu não sei se é viável também. Eu vou dar uma pesquisada pra ver. Que é de tacar uma tinta loira em todo o meu cabelo. Tipo, pra ele dar uma uniformizada. Só que aí eu não sei que tom de loiro que eu tacaria. Porque eu gosto desse tom. Eu queria só que, tipo, ficasse mais uniforme. Entendeu? Mas eu acho que eu também gostaria de levar ele mais loiro. Queria ele mais loiro ainda, sabe? Mas, assim, não caiu no banho. Tipo assim, eu lavei bem. Não caiu nada. Só que, tipo assim, na ponta. Se você faz assim, ela vai quebrando. Então, a gente não puxa. A gente não rela. Então, o resultado que eu gostei. Mas ainda não é o resultado que eu espero. O que eu posso fazer? Pensando aqui com meus botões. Fazer esse negócio que minha tia falou. De pegar alguma tinta, tipo assim, sem amônia. Só pra tonalizar mesmo, assim, o cabelo todo. Tipo, deixar ele mais uniforme. É uma opção. Uma outra opção é... Eu vou cuidando dele. Eu posso fazer trança. Eu vou até perguntar pra minha trancessa se, tipo, dá pra eu fazer trança com essa ponta tão ruim, né? Porque a trança, ela ajuda a proteger o cabelo. E toda vez que eu ponho trança, quando eu tiro, meu cabelo aí tá maior. E com aparência de mais saudável, sabe? Tipo, ele fica mais... Ele fica mais. Eu não sei. Eu amo pôr trança, gente. Tipo, tá em andamento. O meu loiro tá chegando. Tá em andamento. Agora, outro ponto. Vem ver isso aqui. Gente, esqueci de passar atrás. Eu gosto. Eu olho, eu gosto. Mas também não gosto muito. Tipo, eu olho, eu vejo, eu gosto. Mas não tá faltando? Pra falar, não tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa. Talvez uma hidratação, né? Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Tá? Isso aqui não é um tutorial. Tem criança gritando aqui no fundo. Isso aqui não foi um tutorial. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau e até mais. Love you too.